Música 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 Nosso portal monumental da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, recém revitalizado, em comemoração de 120 anos da escola, e é um marco muito importante, não só para a escola, como para a cidade também. Se a gente voltar um pouco no tempo, até os anos 50, aqui era tudo aberto, as pessoas chegavam na rua, entravam direto dentro do jardim e acessavam o prédio central. No final dos anos 50, um professor aqui da ISAUC, o professor Orlando Carneiro, fez o projeto e colocou toda essa obra. Ele já tinha feito todos os projetos da cidade, como o Teatro São José, diversas outras obras no município, e contemplou a universidade com essa obra, bem elegante, composta de dois tipos de pedras. Tem pedra miracema embaixo, depois filetes de pedra São Tomé na parte superior. Legenda Adriana Zanotto